Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Dessa vez uma super novidade aí pra vocês, raríssimas essas miniaturas, tá? Você que é novo, tá chegando agora, se inscreva, ajuda a gente aí, deixa aquele like pra fortalecer. E é claro, ative o sininho de notificações, galera. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber aí um alerta, tá? No YouTube, vai te notificar que tem vídeo novo aqui no canal pra você assistir, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês, galera, essas miniaturas da Jada, tá? Na escala 164, tá? São miniaturas bem pequenas aí, cerca de 10 centímetros. São miniaturas cromadas, galera. Olha que coisa mais linda, cara. Essas miniaturas, elas vêm... é bem difícil de encontrar, tá galera? Essas miniaturas aqui, eu achei por acaso aí, de um camarada que tava vendendo. E foi indicação de um outro amigo, de outro conhecido meu, que me indicou. E aí eu peguei as três, tá? Ó, vou tirar da caixinha de acrílico, elas vêm na caixinha de acrílico, né? Igual a coleção lá da Stock Car. E aí, ó... Ela é... deixa eu tirar aqui. Um pouquinho chato de tirar. Ela tem uma trava, ó. Tá vendo? Cuidado pra não quebrar aqui. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui, galera. Então tá aí, galera. Fora da caixinha de acrílico. E vamos dar uma olhada aqui. Elas vêm nessa basezinha de plástico, né? Uma basezinha retangular aí de plástico. Vêm com um papelzinho aqui espelhado, ó. E a miniatura em si. Ela é cromada mesmo, tá, galera? Olha só que coisa mais linda, véi. Ela é de metal, tá? Como eu falei, na escala 164. Aqui, ó, tem que dar ainda uma polida, que elas tão bem sujinhas, né? Se dá uma polida nela, melhora ainda mais. Olha só. Tá vendo? Pode ver que ela tá... Ó, tem até uma arranhadinha aqui no canto. Mas aqui ela tá precisando mesmo é de dar uma limpada. Mas eu quis trazer pra vocês, pra vocês verem essa novidade, cara. São miniaturas antigas, tá, galera? São da marca Jada Toys aí, como eu falei. Na escala aí, 164. São edições limitadas, tá? Até na caixinha de acrílico tem ali o adesivozinho, ó. Limited. Aqui tem o nome delas, ó. Volkswagen Bus 1962. Isso é uma Kombi, né? E olha só que coisa mais linda. Série V Dubbies. Tá vendo ali? O adesivo decalquezinho e tal. São miniaturas bem carinhas, tá, galera? E bem raras. Bem difícil de conseguir mesmo. Essas aqui são... Mosca branca, essas. São lindas, cara. E aí eu tenho essas três. Eu acho que, se eu não me engano, só tem essas, tá? Na escala 164 cromada, só tem essas três aqui mesmo. Se eu não me engano. Eu acho que é isso. Aqui é a Hammer, né? Hammer H2, ó. Que tem o nome dela aqui, ó lá. Na base. Olha que coisa linda, véi. Todas cromadas, ó. Não abrem nada, tá, galera? São miniaturas aí que não abrem nada. Na escala 164, como eu já falei. São bem pesadinhas. São de metal mesmo. Ó. Elas tão parafusadas nessa base. Dá pra tirar. Mas eu mantenho elas assim. Coloco no expositor lá, ó. Fica muito massa. São raridades aí, galera. Esse aqui... Bem raro mesmo. Bem raro de conseguir. Eu quis trazer pra vocês, pra vocês verem. Miniaturas cromadas. Existe, galera. Miniaturas cromadas. Tem algumas miniaturas cromadas na escala 124. Inclusive, essa Hammer aqui tem uma igualzinha. Eu também já tive ela, mas eu acabei vendendo. Cromada, tá? Maior. Grandona. Na escala 124. Muito louca. Pesada. E essa daqui é muito linda, cara. E a última que eu tenho... É esse Camaro, ó. Chevy Camaro Concept. 2006, ó. Olha aí. Aqui tão bem empoeiradas. Tem que dar uma boa limpada. Olha que coisa linda, velho. Se eu não me engano, só tem essas três cromadas na escala 164, tá? Na escala 124 tem mais. Tem a Hammer. Tem a Scaled. Se eu não me engano, tem o Camaro. Tem o Mustang. Tem um Dodge Charger. Tem mais alguns. Mas 164 só existem essas três mesmo, se eu não me engano. Já da Toys, escala 164. São miniaturas bem pequenas. Cerca de 10 centímetros, mais ou menos, tá? E aí eu quis trazer esse videozinho pra vocês. Coisa linda, galera. Muito bonito mesmo. Então é isso aí. Esse video vai ficando por aqui. Tá aqui, ó. Vou mostrar as três juntas pra vocês verem. São miniaturas bem raras, bem difíceis de conseguir. Todo colecionador aí tem que ter essas miniaturas, que é muito louco. Beleza, galera? Então é isso aí. Um videozinho rápido. Você que é novo, se inscreva. Deixa aquele like. Ativa o sininho de notificações aí. Você que tem essas miniaturas aí, que tá vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários pra gente ver aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Fica aí esse vídeo pra vocês. Até a próxima.